Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês que chegou pra mim, olha! Na verdade, chegou ontem minha cartinha do AdSense, chegou ontem meio dia e vinte, gente, demorou duas semanas pra ser entregue e eu estou muito feliz! Ô, glória! Aleluia! Jesus é bom demais, gente! Passando por aqui pra agradecer primeiramente a Deus por tudo, porque sem Ele nada aconteceria nas nossas vidas, né? Depois quero agradecer meu esposo, o pastor Elias, que desde o começo, quando eu criei este canal, né? Ele sempre me ajudou, sempre me apoiou, está aí nos meus vídeos também e também quero agradecer vocês! Deus abençoe a vida de cada um de vocês e olha, gente, que felicidade, que alegria, olha! Deus abençoe, gente! Tchau!